Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Luiz, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o produto Ganhe por Assistir. Será que é verdade? Será que realmente pessoas estão ganhando dinheiro enquanto assistem vídeos? Isso e muito mais nesse vídeo. Se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva nesse canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. O fato é o seguinte, existem vários famosos fazendo publicidade, propaganda, para produtos como esse, o Ganhe por Assistir. Um exemplo é a ViTube, que um tempo desse apareceu para mim, ó, sabia que não é possível você ganhar dinheiro só assistindo vídeo, não sei o quê? Eu achei estranho, né? E muitas pessoas me mandaram nos comentários, Guilherme, faz um vídeo sobre o produto Ganhe por Assistir, desvenda esse mistério para a gente. Então eu vou agora para a tela do meu computador, onde a gente vai ver esse vídeo, e eu vou te mostrar toda a verdade. Estou aqui já na página, vamos dar uma olhada aqui. Quando você acorda para trabalhar, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Mais um dia desse emprego horrível? Onde está aí daqui a 10 anos? Nesse emprego? Você vê alguma perspectiva de crescimento no seu emprego atual? Trabalha com o que gosta ou algo assim? Por mais que você não veja futuro no seu emprego atual, talvez você, pelo menos, goste dele. Mesmo que você tenha um emprego legal, talvez você não goste de acordar cedo, pegar o ônibus lotado, ou ter que aguentar aquele chefe. Insuportável. Fizeram com que nós acreditássemos que, trabalhando com o que gostemos, nós com certeza teremos sucesso. Percebemos que tanto o trabalho que gostamos, como os que não gostamos, não tem nada a ver com sucesso. Quando nós trabalhamos para os outros, nós produzimos sucesso para outras pessoas, e não para nós mesmos, deixando os patrões cada vez mais ricos. Vamos lá. Esse vídeo já começa naquele padrão clássico de sempre, que é uma voz misteriosa, que ninguém sabe. A pessoa que grava esse vídeo até diz o seu nome, mas você joga na internet e não acha. E aí, criticando o modelo de trabalho atual? Eu também sou um crítico desse modelo atual de trabalho, onde você trabalha muito e ganha pouco. O seu trabalho, o valor que você recebe, não é proporcional ao valor que você gera para o mundo. Tem funcionários que geram um pouco valor para o mundo. Por exemplo, tiradores de pedido. Você é um vendedor que fica no balcão, esperando o cliente vir até você para tirar pedido. Cara, dificilmente você gera valor ali. Então, você vai ganhar realmente pouco. Agora, se você é uma pessoa que gerencia algum projeto, você é um analista de dados, enfim, você gera muito valor para uma empresa, logo você vai ganhar muito. Só que tudo na vida é um processo. Se você acorda pela manhã e reclama do lugar onde coloca a comida dentro do seu prato, você precisa rever seus conceitos, meu amigo. Porque você precisa ser grato. A vida é cheia de processos. Não adianta você acordar num dia e falar bem assim, ah, essa minha vida é uma droga, eu preciso mudar. Você tem que tomar essa decisão de mudar, mas você não pode espraguejar aquilo que coloca comida dentro da sua mesa. E vamos lá. Ele está aqui tentando fazer você entender, fazendo o gatilho da similaridade, porque muitas pessoas, de fato, têm essa vida. Acordam de manhã já cansadas, não querem trabalhar, enfrentar o chefe chato, ônibus lotado. Então, ele está aqui trazendo esse gatilho mental da similaridade para conectar a história que ele está contando com a sua realidade. Tá? Vamos lá. E nós, no mesmo lugar de sempre, chegou um ponto da minha vida que eu decidi trabalhar para mim mesmo. E mais do que isso, eu resolvi trabalhar com o que gosto. Será que essa fórmula fez sucesso e me fez feliz? Resolvi mostrar como essa fórmula realmente funciona. Um aplicativo que eu uso para proporcionar à minha família a vida que eles sempre mereceram. Até então, nunca tinha sido uma pessoa bem de vida. Consegui minha independência financeira, comprei o carro que eu sempre sonhei. Agora tenho uma vista maravilhosa da minha nova casa e viajo quando é minha... Pelo amor de Deus! É porque não dá para voltar o vídeo, mas ele tem uma Lamborghini, a vista da casa dele é maravilhosa e essa é a mulher dele. Ai, ai, ai. A família quisermos, sem nenhuma preocupação. É, consegui conquistar muitas coisas, mas dobrar a minha patroa é algo que ainda acho muito difícil. Eu sofri e muito para chegar onde cheguei. Eu não tinha completamente nada, assim como você, atolado em dívidas. Sem um real no bolso. Não tirava férias no meu trabalho de telemarketing havia uns anos. Eu estava no meu limite. E o pior, ainda fui demitido e não peguei nada. Isso era a maior sacanagem comigo. Agora tudo mudou. Sempre que eu quero ganhar dinheiro, eu entro aqui em um aplicativo do meu celular, ativo, abro o YouTube ou o Instagram e pronto. Agora eu fico sentado aqui o dia todo, assistindo vários vídeos enquanto cai vários piques de 50, 150 reais, 400 e até piques de 600 na minha conta. E eu sei que você está duvidando. É, e com certeza eu também duvidaria. Você sabe o quanto tem que ralar por mês para ganhar um salário mínimo, o quanto é suado e sofrido, mas deixa eu te falar um negócio. Assim como as ferramentas chegaram para facilitar a sua vida, elas chegaram também para facilitar o modo de ganhar dinheiro. Vou mostrar para vocês o aplicativo. Vou filmar na hora para vocês. Meu CPF. Deixa eu ver. Um, três, quatro. Bora lá. Vamos botar aqui, né? Vamos ver meu CPF. Você botou o aplicativo. Ó, entrar. Aqui já está a minha página. O quanto que eu já faturei, gente. É muito fácil. E faltam ainda mais alguns vídeos para eu sacar o meu dinheiro. Aqui é o quanto eu lucrei. Venho no YouTube, clico no YouTube e fico vendo vídeos. Está vendo? Cada vídeo que eu for ver, cada vídeo que eu vou ver, eu já vou estar faturando o dinheiro. Assim também no Instagram. Aqui, ó. Vou voltar no Instagram também. Só clicar aqui no Instagram. Aposto que você já deve ter visto vários e vários sites como esses daqui. Inclusive, muitas pessoas podem ter caído nesse papinho furado, viu? Muitas pessoas que eu conheço já caíram. Já adivinha? Não lucraram nada. Sabe por quê? Simples. Eles não ensinam a ganhar dinheiro assistindo vídeos. Eles ensinam a ganhar dinheiro através de indicações do TikTok ou Kawai, o que não gera nada de real valor para você. Quer ver uma prova disso? Onde que isso é ganhar dinheiro assistindo vídeo? Onde? Você chama as 50 pessoas todo dia para se inscrever com o seu link para ganhar 90 centavos por cada uma? Ah, assim não dá. Melhor ir catar latinha na rua que te dá mais dinheiro. Eu já estou cansado de pessoas caindo nesses truques. Por isso, eu vou te mostrar como esse aplicativo te paga para assistir vídeo. E o melhor, você não precisa depositar dinheiro nenhum. Não precisa vender nada para ninguém. Não precisa ficar chamando ninguém através do link do TikTok. Não precisa usar Kawai ou outras besteiras dessas que ficam falando aí pela internet. Você só precisa assistir vídeos usando esse aplicativo. Agora você vai vir com aquela famosa pergunta. Ah, por que alguém me pagaria para assistir vídeo? Eu não sei se você sabe, mas as maiores empresas de tecnologia do mundo como Google, YouTube, Instagram e Facebook dependem disso. Afinal, eles ganham com os anúncios que são divulgados. Mas claro, eles não. Essa é a primeira mentira desse vídeo. E para mim, a pior. Vamos lá. Nenhuma empresa como o Google vai te pagar para assistir vídeo. Isso é mentira. O que acontece? Eu trabalho aqui no YouTube também. É uma das minhas fontes de renda. Além de ter uma empresa no ramo financeiro, eu gravo vídeos para o YouTube e presto consultorias de marketing. Eu tenho três fontes de renda. Quando você está assistindo esse meu vídeo aqui, e aparece um anúncio para você, alguém pagou o Google para aparecer aqui. Mas quando a pessoa paga, vai para uma análise. Depois dessa análise, ele é vinculado. Eu, enquanto criador de conteúdo, ganho uma porcentagem daquilo que a pessoa pagou para eu produzir esse vídeo, não para eu assistir. Então não existe isso de você ficar sentado no sofá com o celular na mão, assistindo o vídeo e ganhando dinheiro. não existe. Agora, se ele falasse assim, ganho dinheiro por produzir vídeos, aí seria outra história. Porque produzir vídeos, seja para o YouTube, produzir vídeos para outras pessoas, de fato, isso dá dinheiro. Eu ganho dinheiro com isso. Agora, por assistir, isso é mentira. Mas vamos continuar vendo aqui essa mentira. Não podem liberar qualquer anúncio por aí. Por isso, coloque na sua cabeça. Você pode sim ser pago para assistir vídeos. É mentira. E caso veja algo de errado neles, denuncia-los. Esse aplicativo tem parceria com duas empresas gigantes, o YouTube e o Instagram. Então, se você passa pelo menos alguns minutos por dia assistindo vídeos em algumas dessas plataformas, saiba que você está deixando de ganhar dinheiro fazendo algo que gosta todo santo dia. repetindo. Você está deixando de ganhar muito dinheiro com algo que você gosta todo santo dia. E olha, eu não falo da boca para fora não, viu? Algumas pessoas já têm acesso a esse aplicativo. Afinal, ele funciona em qualquer celular. Basta ter qualquer celular e uma conexão com a internet e pronto. Essas pessoas que tiveram acesso, elas me chamam todo santo dia para agradecer, mostrar os resultados ou até mesmo me convidar para nos conhecermos e me agradecerem pessoalmente. Veja o que elas têm para te falar. Literalmente, pagar para assistir vídeo. O que a gente vai fazer de graça para não fazer ganhar dinheiro, né? Ó, eu vou chegar aqui numa notificação. Ó, obrigado por assistir várias notificações ali. Isso é um vídeo. Paga apenas para você assistir vídeo, gente. Meu celular está uma loucura aqui. Não para de chegar notificação. Estou deixando bem aqui para vocês verem. Esses são meus resultados, gente. Que legal, né? Ganhar dinheiro apenas assistindo vídeos. Todos os dias eu posto diversos feedbacks na internet. E sabe por quê? Onde? Qual é o teu Instagram? Funciona. Quando é algo que realmente funciona, a pessoa não precisa ficar com medo de mostrar o rosto. Não precisa se esconder. A minha vida é aberta para qualquer pessoa ver quem eu sou. Minha história mudou quando eu consegui uma vaga em um programa de estudos lá nos Estados Unidos. E fiquei dois longos importantes anos por lá. E, cara, lá é surreal. A visão de mundo deles é muito difícil. Não, vamos lá. Olha a mentira desse vídeo. No início do vídeo ele fala que ele criou esse aplicativo porque ele estava cansado do emprego chato dele de telemarketing. Agora, para para pensar comigo. Nada contra. Nada contra. Mas para para pensar comigo. Uma pessoa que trabalha em telemarketing é uma pessoa com pouca escolaridade. Correto? Como que o cara ganha uma bolsa para estudar nos Estados Unidos? Ou ele decide. Ou ele saiu de baixo, ou ele viajou para os Estados Unidos e lá ele descobriu isso. Cara, nem para fazer um vídeo o pessoal serve. Diferente da nossa. Lá eles recebem por tudo. Exatamente tudo. Se você responder ao formulário você quer dinheiro. Se você usa muito as redes sociais eles te dão várias recompensas. Quanto mais você usa a internet mais descontos eles te dão. Inclusive, se você assiste vídeos nas redes sociais as empresas te pagam. Afinal, elas estão lucrando muito com aquele vídeo. Elas só te pagam uma merreca perto do que elas realmente ganham. E elas sempre precisam que muitas pessoas assistam os vídeos e sabem... Deixa eu falar uma coisa para você. Eu fiz um vídeo aqui ganhando dinheiro andando, alguma coisa assim, caminhada milionária. A mesma promessa que faz nesse vídeo faz no outro. Ah, você vai ganhar dinheiro caminhando porque empresas como Nike e Adidas querem diminuir a obesidade do mundo. É a mesma promessa. Só vai mudando o nome do produto. É o mesmo golpe para enganar você. E por que eles fazem isso? Porque tem muitas pessoas desesperadas no Brasil. Tem pessoas que realmente estão passando necessidade. estão sem dinheiro e elas buscam na internet uma possibilidade de ganhar dinheiro. E eu não estou falando que você não vai ganhar dinheiro na internet. Só que dessa forma que eles estão te apresentando, não tem como. Porque é mentira. Eles estão fazendo isso para te enganar, para tomar o seu dinheiro suado. Por quê? Muitas empresas fazem anúncios nessas redes sociais e alguns deles são proibidos. Ou seja, você é pago para ficar assistindo algo e se você ver algo estranho, você dá um dislike no vídeo ou denuncia. Portanto, você é muito bem pago para isso. Claro, 3 mil reais, 5 mil reais, até 10 mil reais para nós, com certeza, é muito dinheiro. Mas para essas empresas é praticamente nada. Então, eles pagam rindo. Esse aplicativo lá nos Estados Unidos é uma febre. Todo mundo estava usando e ganhando uma boa grana, inclusive na pandemia. Eu me perguntei, por que diabos ninguém no Brasil fez isso ainda? Então, comecei nessa jornada. Foi fácil? Nem um pouco. Foram mais de 5 pessoas para desenvolver esse aplicativo e adaptar para o Brasil. Diversas reuniões para fazer parcerias com grandes empresas para que pudessem te pagar as comissões para você receber pelos vídeos. Sim, depois de 7 meses de trabalho e muito teste, finalmente eu liberei para 300 pessoas testarem e foi surreal o resultado delas. Algumas conseguiram mais de 5 mil reais já no primeiro mês, tranquilamente, apenas assistindo os vídeos. Já disse, não fui eu quem falei. São elas que me enviam todo dia vídeos e fotos provando que é verdade. Dá uma olhada. Gente, vocês sabiam que é um aplicativo que paga só para você assistir vídeo? Gente, só para mostrar para vocês a telha no meu celular, ó, e para assistir aí vem 3,80, 6,80, 5,50. Genial, né, gente? E já bora ganhar dinheiro, gente, porque é bem simples. Sem erro. Bora ganhar dinheiro. Ó, este aqui é o aplicativo, viu, gente? Ele é super fácil de usar e você já consegue entrar usando o teu CPF. Aí você só escolhe o YouTube ou o Instagram que você quer assistir e você já começa lá a assistir os seus vídeos. É super tranquilo mesmo. E olha só, olha isso. E depois que você atingir a sua meta, você já pode sacar do dinheiro. É muito, muito top. Recomendo demais para vocês. Você vai ficar milionário com isso? Óbvio que não. Não existe uma fórmula mágica para ficar milionário. Vamos lá. Você disse que mudou de vida, que comprou o carro dos seus sonhos, faz viagens com a sua família, né? Cara, se você ficou, as pessoas também podem, né? Você está vendendo a fórmula que você fez para ficar rico aí. Mas é aqui que você vê outro ponto e descobre que isso é mentira. De fato, quem fica te vendendo esse robô, esse aplicativo aí de ganhar dinheiro, está botando dinheiro no bolso. Porque a gente vai já ver o preço, mas deve ser ali no máximo uns 200 reais. Para muita gente, 200 reais é muita coisa. Ou para você, 200 reais é nada. E aí você olha assim, ah, só é 197 reais, só é 147, eu vou comprar. E você vai lá, compra. E aquele está ganhando dinheiro fácil. Você vê lá, ah, é um golpe. Aí não tem nem como pedir reembolso. Aí você fica chupando o dedo. Porque as leis no Brasil da questão do reembolso são leis bem fracas, sabia? No papel é bonitinho, mas tenta ir no PROCON denunciar algo. Vai dar em nada, tu vai gastar com advogado e não vai, sabe? Não vale a pena, muitas vezes. É por isso que esses golpes aqui no Brasil surgem cada vez mais e ninguém faz nada. Ministério Público não faz nada, PROCON não faz nada, né? Porque não dá em nada. Realmente, tenta processar um negócio desse aqui. Tu não vai conseguir. Então, aqui tá o golpe. Aqui tá o golpe. Ele fala, você não vai ficar igual, você vai ganhar uma renda extra. Primeiro ele falou, ah, ah, mas você, mas eu mudei de vida. É lógico, ganhando cento e pouco de cada leso que compra isso aqui. Mas fórmula pra ganhar dinheiro fácil? Bom, isso eu descobri. Se você der o primeiro passo, posso te garantir que sua vida vai mudar drasticamente. Sem boletos atrasados, sem cartão estourado. Você não vai precisar escolher qual conta pagar no final do mês. Você vai poder pedir iFood todo dia se quiser. Não vai mais precisar dar desculpas quando o seu filho pedir algo. Você não vai ter nenhum desses problemas. Isso, eu te garanto, porque foi o que aconteceu comigo. Eu juntei uma boa grana que fiz com esse aplicativo e comprei o carro que eu sempre quis, desde criança. O meu sonho era um Fiat estilo com teto solar Skywindow. Comprei esse e também consegui comprar uma Porsche Macan 2018. 2018. Eu sou apaixonado nesse... Esse carro. Eu sei que você trabalha o mês todo pra ainda ficar com a conta do banco zerada. Muitas pessoas ainda ficam com a conta do banco negativa e o cartão de crédito estourado. E claro, com razão. Como uma pessoa recebe 1.212 reais pra viver em um país que o gás de busquinha chega a mais de 100 reais e o quilo do frango está a 22 reais. Como viver dessa forma? Não há como. Você apenas sobrevive empurrando com a barriga, como todo bom brasileiro faz. Por isso que quando eu vi esse aplicativo lá fora, eu precisei trazer aqui pro Brasil. Isso vai ajudar muitas pessoas e o que é mais impressionante é que você não precisa ser jovem pra saber mexer nele. É mais fácil que usar o WhatsApp. Eu vou te mostrar agora como ele funciona. Bom, ó. Eu venho aqui aí eu clico no aplicativo. Eu coloco meu CPF pra fazer o login e depois isso pronto. Eu posso escolher a opção Instagram ou YouTube e clico neles. Assisto um tempinho e pronto! 50 reais no meu bolso. Você pode fazer um churrasco na sua casa, deixar a música rolando no celular e ganhar dinheiro enquanto se diverte. O que antes era apenas uma forma de relaxar virou uma boa fonte de renda. Foram mais de 6 meses com o aplicativo. Só pra falar uma coisa pra vocês. Eu acabei de ver aqui, ó. A poste no WebMotos que ele mostrou ali em 2018, 400 mil. Olha como tudo que esse cara, essa pessoa, fala no vídeo é mentira. Primeiro ele telemarketing. Ele era do telemarketing. E depois ele se uniu com 7 pessoas. Ele é um gênio e criou um aplicativo. Aí o cara fala não, consegui um Fiat e fulano de tal que é 30 mil reais esse carro hoje. 2015. Aí não, mas eu também consegui uma poste de 400 mil. Cara, é um vídeo cheio de mentiras pra arrancar aqui no final, ó. 197 reais. Aí eu vou clicar aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Coloque aqui os dados do seu cartão e pronto. Você acabou de ser um otário. Pessoal, sinto lhe informar, mas não existe almoço grátis, tá? Você, se você quer ganhar dinheiro através da internet, você precisa entender como é que a internet funciona. Basicamente, você precisa ter uma audiência. E pra essa audiência indicar algo, tá? Ah, Guilherme, mas então quer dizer que eu tenho que vender curso? Não, você pode vender camisas através da internet, você pode vender produtos físicos, você tem várias formas de ganho através da internet. Agora, você ganhar dinheiro só pra ficar sentado no sofá assistindo o vídeo, você tem que ter uma ação. Até pra eu gravar esse conteúdo aqui no YouTube, dá trabalho pra caramba. São horas de gravação. O pessoal que edita o canal aqui também tem bastante trabalho pra editar. Eu pago pra esse serviço ser realizado. Então, não é algo do passe de mágica. Eu ligo a câmera aqui, eu começo a falar e você assiste aí e eu tô milionário. Não, eu não sou milionário. Eu sou uma pessoa que vive bem, mas milionário eu não sou. E eu trabalho pra caramba, eu tenho três fontes de renda. Então, não acredite em gente que mente pra você, fala que você vai ganhar dinheiro fácil, porque não existe dinheiro fácil, tá? Existem formas mais simples. Eu não posso falar que hoje o dinheiro que eu ganho é um dinheiro suado, vamos dizer assim, que eu batalho muito pra conseguir. Mas, tem trabalho pra caramba nisso, tá? Então, pessoal, pense um pouco antes de comprar esse produto, pelo amor de Deus, não caia nesse golpe. Você viu, o cara passou ali, sabe, dois quantos minutos, nem sei quantos minutos já se passaram desse vídeo, de mentiras atrás de mentiras. Não prova nada, não mostra quem é, mostra os depoimentos que são comprados na internet, uma voz fake que não é dele, porque se ele tivesse uma voz dessa, é melhor ele ganhar dinheiro como locutor de rádio do que ficar enganando as pessoas. Sou o Luiz, tu vou terminar esse vídeo, até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí